Música com a dança e com a sofrida por fora, mesmo assistindo, ouvindo, vamos tentar mentalizar coisas boas, transmitir coisas boas e quem souber também pode contar. Música com a dança e com a sofrida por fora, mesmo assistindo, ouvindo, vamos tentar mentalizar Música com a dança e com a sofrida por fora, mesmo assistindo, ouvindo, vamos tentar mentalizar Música com a dança e 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 com Consolar de ser consomado, o brilho inteiro de ser compreendido, a palavra de ser amado. Pois é do lado que se descer, é do lado que se arrepender o lar, e é do lado que se descer para a vida. Aplausos